Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aí? Pessoal, várias pessoas me pediram pra me contar um pouco da minha história, como que eu comecei. Eu hoje eu sou casado, sou casado, bem casado, graças a Deus, com a Michele Canto e pai da Isabela e do Miguel Canto. A minha vida nunca foi tão fácil assim, sempre desde a infância eu não tive uma vida, como eu falo, uma vida próspera quando eu era criança, não tinha muita coisa, a gente sempre trabalhava, meu pai trabalhava, minha mãe cuidava de casa, meu pai trabalhava pra trazer o sustento. E as coisas não eram tão fáceis, nunca foi tão fácil, então a gente nunca teve de mão beijada, eu e o meu irmão já começamos a trabalhar cedo, começaram a tentar trabalhar pra trazer o sustento, pra poder pagar nossas contas, comprar nossa roupa, comprar nossos calçados. E eu lembro que eu sempre tinha um desejo de empreender, de montar alguma coisa, montar um negócio. Eu não sabia o que eu ia montar, eu tentei um negócio lá, tentei mexer com camiseteria, uma época não deu certo, depois eu tentei mexer com produtos pra emagrecer, também não deu certo, outra vez eu mexi com pano de prato, pintava pano de prato e saia vendendo na rua e o negócio não deu certo. E eu falei assim, cara, eu preciso ver o que eu tenho pra fazer, o que eu preciso fazer, qual que é o negócio que eu vou fazer. E eu peguei um dia, cara, eu peguei e falei assim, cara, o que que eu, eu não sei mais o que fazer. Eu comecei a mexer com espetinho na época, trabalhei com espetinho, montei espetinho, porque trabalhei com espetinho mais ou menos uns dois anos, trabalhei vendendo na rua, vendi picolé também, trabalhei de vender picolé. Uma época, eu tinha uma, meu pai tinha uma tesoura, aquela tesoura na grande, saí cortando árvore, eu, meu irmão e mais um sobrinho meu, dando árvore, trabalhando algumas vezes assim, sempre querendo ganhar um dinheirinho, sempre querendo um, sempre querendo trabalhar. A gente não procurava fazer coisa errada, a gente procurava fazer alguma coisa. E eu lembro que um dia quando eu já tava casado, tudo, já tava feliz ali com minha esposa, andando bem, as coisas andando, tava trabalhando numa empresa que vendia ração, ração pedigree, uísca. E aí eu peguei um dia e comecei, eu sempre gostei de usar pulseira, sempre gostei de usar pulseira, esses braceletes legais assim, eu sempre gostei de usar. Eu lembro que um dia a gente foi comemorar, era o aniversário de casamento, final de ano, final de ano é o aniversário de casamento, dia 26 de outubro. Eu lembro que eu tava trabalhando de venda, atendendo os clientes, e eu falei, vou almoçar com a Michelle, já tinha ligado pra ela, falei, vou almoçar, vamos almoçar junto, hoje e tal. Eu lembro que, olhei a hora, falei, bom, vambora. Aí eu saí correndo, peguei a motinha, eu tinha uma moto, saí doido. Cheguei no centro lá, achei que eu tava atrasado, quando eu olhei, faltava uma hora pra ela sair do serviço. Aí eu falei, meu pai, porque eu vou ficar esperando uma hora aqui, aí eu fui lá, não. Fui numas lojinhas que vendia aquelas miçangas, vendia esses fechazinhos aqui, esses pingentes, esses fechos, sabe? Tinha uns corinhos, uns coros de sintético. Tinha uns coros sintéticos e tinha uns coros legítimos mesmo lá. Tinha um coros sintético, não existe, tá? Eu falei coros sintéticos, mas tinha uns, umas napinha lá, que eles falam que é coros sintético, mas não existe. Umas napinha e tinha uns com umas tirinhas de couro também. Eu lembro que eu comprei R$32,00, daquele lá, R$32,00. E eu peguei, depois que a gente foi, almoçou, eu guardei tudo na mochila. Eu nem tinha falado nada pra minha esposa, porque eu comprei pra fazer pra mim, sem interesse nenhum de montar nada, sem interesse nenhum de fazer, de vender. Foi pra fazer pra mim mesmo. Aí eu peguei, almocei, tudo pra ela lá, a gente curtiu ali. Fui embora pra casa, porque eu trabalhava, aí voltei, atendi mais uns clientes, aí eu trabalhei até umas três horas. Aí depois cheguei em casa, comecei a fazer umas pulseiras. Fiz uma pulseira, fiz um colar, uns colares, várias pulseiras. Eu lembro que tinha uma reunião em casa, aí a galera das pessoas, a gente fala de discípulos, né? O pessoal da igreja, era uma reunião pra jovem e adolescente. E aí esses caras começaram a ver as pulseiras no meu braço, e fala, cara, que top essa pulseira, que massa, cara. Como que, você não vende? Eu falei, não, não tô vendendo essas pulseiras, não é pra vender, eu fiz pra mim mesmo, só pra mim usar. Só que os caras começaram a querer comprar, aí veio um, ofereceu 15 reais, veio uma por 15. E eu falei, pô, 15 reais aí, já vou recuperar meu dinheiro que eu investi. Aí veio outro, dá aqui 20 reais e tal, foi um pegando, pegando. Quando eu vi, de 32 que eu investi, depois eu vendi e ganhei 83 reais. Beleza, começou a acender uma luzinha. Mas a minha esposa sempre falando, amor, para, você já tentou várias coisas, não deu certo. Você vai perder o foco desse seu emprego aí, que tá tendo um salão fixo todo mês, para com isso. Falei, amor, para, não vou montar negócio não, fica tranquilo. Se as pessoas pedirem, eu faço e tal. Aí eu comecei a fazer, cara, e o povo começou a pedir, pedir. Eu lembro que quando eu vi, já tava um monte de pedido. E aí um cara falou pra mim assim, cara, um amigo meu, falou assim, tem um cara aqui que vai te apresentar, cara. Vai te apresentar pra um produtor artístico de uma dupla aí. Que é até o Max Moura que te ama. Eu sempre agradeço muito a Deus pela vida deles. Que eles, na época lá, me ajudaram muito. Até montaram meu Instagram, né? Baixaram meu Instagram ali, começaram a me ajudar. Quando eu vi meu Instagram, já tava com 200 pessoas. Depois 300, depois mil. Quando eu hoje tá lá, tem quase 18 mil seguidores, né? Quando eu vi, as coisas estavam andando demais. Começou a fluir. Foi, assim, muito natural. É natural. E o que eu falo pra vocês, pessoal? Você tem que ter um sonho. Primeira coisa, você tem que ter um sonho, um projeto, um desejo de montar, de fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu montei aqui, nesse lugar aqui, aqui a gente fez uma sala. Aqui era pra poder montar a camiseteria. Só que não deu certo essa camiseteria. Precisava de espaço, assim. Hoje aqui é espaçoso, aqui. É 3,5 por 5. Se você for montar hoje um estúdio igual esse aqui, um... Como é que fala? Uma ateliê igual esse. Até de 2 metros por 2 metros já tá excelente. Porque não precisa de espaço. Você pode colocar os coros tudo ali montadinho ali, tudo legalzinho. Então, eu sei que começou a fluir o negócio. Quando eu vi, eu tava vendendo aí a média de 70, 80 pulseiras por semana. Eu vendia só pulseira na época. Só vendia pulseira. Eu nunca imaginava que um dia eu ia fazer carteira. Não imaginava que um dia eu ia chegar e começar a fazer carteira. Quer ver? Tem essa carteira aqui, ó. Eu tô até deixando ela aqui. Os clientes vêm querer comprar. Eu falo, não, essa aqui não tá pra vender agora, não. O que que acontece? Essa carteira aqui... Eu lembro que eu tava fazendo as pulseiras e comecei a fazer pulseira de relógio. E eu lembro que o cliente pediu uma carteira. Eu falei, você faz carteira? Eu falei, cara, eu nunca fiz. Nunca fiz carteira. Aí eu fui e fiz uma carteira. Que era esse modelo aqui, ó. Só que esse modelo aí não tinha borda. Era tudo uma costura, tudo meia torta. Não tinha forro. Eu lembro que eu ainda vendi por 130. Mas depois eu dei uma baixada e fiquei trabalhando 90 reais durante um tempão. Trabalhei mais ou menos um ano, um ano e pouco, 90 reais. Hoje essa carteira eu vende ela a 150 reais. Essa carteira eu já vendi o apelido. Ela é uma carteira tradicional, básica, básica, tradicional, né? Eu já vendi dessa carteira mais de mil carteiras. O apelido dela é mil e uma. Mais de mil carteiras nesse modelo aqui. Fora os outros modelos que eu tenho aí que já vendi um punhado também de cada uma. Então, pessoal, esse ateliê. Esse ateliê, quando eu comecei ele, eu comecei... Porque a gente tinha feito aqui uma sala. Essa sala aqui onde eu estou, ele é de 3,5 por 5. Ele é bem grande, né? Então, assim, uma sala média. Então, um ateliê está muito grande. É espaçoso. É como se fosse uma lojinha. E não precisa disso. Você precisa ir para montar um ateliê. Um ateliê, você precisa de uns 2 metros, 2 metros e meio no máximo. Uma sala pequena, um lugar pequeno. Às vezes a pessoa pensa assim, Ah, eu vou investir um monte para poder fazer um ateliê desse ou um estúdio. Que a gente, alguns falam estúdio, né? Vai de você. Você que manda. O jeito que você vai falar aí da sua oficina de artesanato, você pode falar também. Eu lembro que eu gastei umas médias de 350, 400 reais com material e tudo. Mas eu comprei muita coisa errada. Eu comprei ferramenta que não precisava. Tem ferramenta que está aí até hoje que eu não usei. Couro mesmo eu comprei errado. Comprei várias peles erradas porque eu não sabia. Hoje, depois de todo esse tempo, de 7 anos que eu já estou no mercado, eu sei comprar o couro. Eu sei qual é o couro certo para fazê-lo, as peças. Eu sei qual são as ferramentas. Então, assim, aí teve essa oportunidade, cara, a oportunidade de eu ensinar as pessoas, né? Ensinar a montar o negócio. E eu falei, cara, eu vou poder ensinar essas pessoas. Elas não vão ficar perdidas. Então, é por isso que a gente tem um grupo VIP. Um grupo VIP nesse curso, no curso Carteira Fácil. Esse grupo chama Grupo VIP. Eu apelido o nome dele Grupo VIP. Eu tenho várias pessoas que falam Grupo VIP. Por que esse grupo VIP ali... Você vai ser mentorado por mim, você vai receber um suporte meu mesmo. Eu vou estar conversando com vocês ali, tirando suas dúvidas. Porque você não vai sofrer igual eu sofri no começo. Você não vai apanhar igual eu apanhei no começo. Porque é bom você começar com alguém que já está no comércio, já está no negócio. Que já aprendeu várias coisas e está aprendendo. Eu estou aprendendo todo dia também. A gente não é o dono da verdade. A gente não sabe tudo. A gente todo dia está aprendendo. Ele ensinando e aprendendo. Então, assim pessoal. Se você tem um desejo de montar um negócio. De trabalhar nessa área. Eu vou falar uma coisa para você. É uma área extraordinária. Além de você ter o seu negócio. Ou se você não quer ter um negócio. Se você quer trabalhar só como renda extra. Ou como hobby. Tem gente que quer trabalhar como hobby. Mas tem gente que quer montar um negócio. A gente vai poder te ajudar. Eu posso te ajudar. Te dar algumas dicas ali. Para você ter o seu negócio também. Para montar um ateliê. Você não vai gastar quase nada. Você vai comprar algumas ferramentas. O principal é as ferramentas. E uma boa pele. Eu vou te ensinar a comprar. Vou te mostrar qual é a pele certa para você comprar. Você vai começar onde? Você pode começar no seu quarto. Eu tenho um aluno meu. Ele mora em um apartamento. E tem um espaço lá no quarto. Um corredor que ele fez o ateliê dele. Ele colocou uma mesinha. Colocou ali a base de corte dele. E ali ele faz as peças dele. E faz umas peças lindas. E aí pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sou de Quaraí, Rio Grande do Sul. Vim aqui para falar um pouquinho do curso do Beto Canto. O curso de carteira fácil. Para aquelas pessoas que ainda tem dúvidas. Se farão o curso ou não. Digo para vocês. Façam. Façam. Porque seja por hobby. Ou por daqui a pouco. Uma alternativa de uma profissão nova. Façam. Façam o curso. Tenho certeza que vocês vão aprender. Vão tirar muito proveito. É uma iniciação muito boa no coro. Para aquelas pessoas que assim como eu. Eram leigos totalmente em coro. É uma iniciação muito boa. Sem contar que o pós-curso com o Beto. É excelente. Fenomenal. Porque o Beto te ajuda a comprar os materiais. Como as ferramentas. O próprio couro. Então façam o curso pessoal. Façam. Tenho certeza que vocês vão gostar. Assim como eu. Obrigado pessoal. Valeu Beto. Pessoal. É isso. Se você tiver alguma dúvida. Se você tiver um desejo de montar um negócio. De começar a trabalhar nessa área. Clica aqui abaixo. Tem um link aqui abaixo. A carteira fácil. Lá a gente vai conversar. Vou trocar ideia com vocês. Vou poder atender você todos os dias. Todos os dias. Vou poder te dar essa mentoria. Esse suporte. Várias pessoas me mandam mensagem. Pergunta aqui. Pergunta ali. Não tem como eu atender todo mundo. Porque eu tenho meus negócios. Eu tenho minhas encomendas. Então eu montei esse curso. E montei esse grupo. Para poder atender você ali. Tá bom? Pessoal. Essa foi um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Deus abençoe vocês. Sucesso. Eu tenho certeza que você também vai ter sucesso na vida. Como eu tenho tido sucesso. Eu, minha família. E graças a Deus. Abraço, hein? Valeu.